Ercilistas Ercilistas É nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, azul Trabalhemos com a fã Pela glória Desse trepe do Ercílio Luz Dependente de nobre guerreira Não devemos lutar pela vida Somos fortes e a nossa bandeira Há de ser respeitada e querida Ercilistas É nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, azul Trabalhemos com a fã Pela glória Desse trepe do Ercílio Luz Ercilistas É nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, azul Trabalhemos com a fã Pela glória Desse trepe do Ercílio Luz A energia do corpo se funde Pelo esporte Nossa alma risonha E queremos que o clube Se inunde De alegria com a glória Que sonha Ercilistas É nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, azul Trabalhemos com a fã Pela glória Desse trepe do Ercílio Luz Ercilistas É nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, azul Ei, avante, ei, azul Trabalhemos com a fã Pela glória Desse trepe do Ercílio Luz É no jogo Com raça e destreza E da louros ao branco encarnado Invencível com grande surpresa Qualquer seja um rival combinado Hey, avante, ai, azul Ei, avante, ei, azul Ei, avante, ei, azul Entre limpie do Ercílio Luz Hercilistas é nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, azul Trabalhemos com a fã pela glória Desse intrépido Hercilius Este clube possui torcedoras Que nos deram até o coração Sempre lindas e tão sedutoras Que nos fazem ganhar perderão Hercilistas é nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, azul Trabalhemos com a fã pela glória Desse intrépido Hercilius Hercilistas é nossa vitória Ei, avante, ei, avante, ei, azul Trabalhemos com a fã pela glória Desse intrépido Hercilius Desse intrépido Hercilius Desse intrépido Hercilius Desse intrépido Hercilius